Antes do intervalo, eu disse que hoje a gente ia conversar sobre um assunto que normalmente não se discute, né? Mas é isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre religião, porque a ideia é conscientizar sobre a importância do respeito. Vamos ver! Católica, evangélica, espírita, budista, umbandista, enfim, no mundo existem inúmeras religiões, todas com seus princípios, suas práticas e crenças. Há também ateus, agnósticos e pessoas que não se identificam com uma religião. O importante é ter respeito pela crença de cada um, porque no fundo todos estão em busca do mesmo objetivo, alcançar a paz e o respeito entre os seres humanos e a natureza. E para promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre as diversas religiões existentes no mundo, que pregam como princípio a bondade, foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi oficializada em 2007 e a sua escolha foi feita em homenagem à sacerdotisa do Candomblé, conhecida como Mãe Gilda, que morreu de infarto após sofrer agressões físicas e verbais, ser acusada de charlatanismo e ter seu terreiro atacado por grupos de outra religião em Salvador. Depois da assinatura da lei, representantes de diversas religiões, principalmente de matriz africana, a que mais sofre discriminação religiosa, passaram a realizar reuniões e encontros para propor medidas para enfrentamento e prevenção a ataques. Em Brasília, representantes de terreiros e organizações não governamentais se reuniram para discutir o assunto. O segmento de matriz africana hoje está sofrendo. Há intolerância na carne. As pessoas hoje que têm um terreiro não dormem, porque têm medo de, durante a madrugada, ser incendiado, ser acometido de tiro, como já foi, apedrejado. Somente no primeiro semestre de 2019, o Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu 354 denúncias de discriminação por motivação religiosa. A maioria, 48, foi de São Paulo, seguida por Rio de Janeiro, com 35 denúncias. No mesmo período do ano anterior, 2018, foram registradas 211 denúncias. Tem pessoas que já te olham meio assim, respeitam, mas te deixam um pouco de lado, né? Ou então, uma brincadeira ou outra, falam, ah, macumbeira, sabe? Esse tipo de coisas. Digo, não, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou de Deus, eu sou do orixá, né? Que pra mim é importante. O mesmo balanço mostra que, do total das vítimas de discriminação por motivação religiosa, 66 pessoas eram da cor branca, enquanto 74 eram pretas ou pardas. Esses dados mostram que a intolerância religiosa também está ligada à discriminação racial. A gente quer trazer paz, harmonia, pra todas as religiões, né? Pra gente se juntar, pra ser uma força dentro da matriz africana. E, infelizmente, muita gente não aceita, né? E aí, assim, usa de má fé, vem aqui, coloca fogo nas nossas casas, né? Xinga nossos filhos na escola, tem muita intolerância religiosa, né? Além de serem negros, né? Ainda tem a situação da nossa religião, que o povo não aceita. Para Érica, representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o momento é de união. É extremamente importante que todos os segmentos e religiões se unam nessa discussão da intolerância religiosa, para que possamos acabar com a perseguição, acabar com essa diferença de algo que é tão íntimo, um direito fundamental nosso.